Hoje as mulheres só não têm unhas bonitas e compridas se não quiserem. Existem várias técnicas no mercado, praticamente imperceptíveis a olho nu, que parecem as unhas mesmo e que deixam as unhas muito mais bonitas e com visual bem diferente. Então eu vim conhecer aqui no Salão Paulina as unhas de fibra de vidro. Se você ainda não conhece essa técnica, aguarde e você verá. Eliane, para quem acompanha o programa, eu já vim conversar com você sobre a unha em gel. E eu queria que você me falasse a diferença da unha em gel com a unha de fibra de vidro, a durabilidade e as vantagens dela. É assim, Carol. A de gel, ela precisa usar cola para colocar o extensor. A de fibra de vidro não existe cola, é só a fibra e o gel. Então ela tem uma fixação bem melhor, não tem aquele problema de descolar. Então as clientes estão amando, porque a de gel, ela dá manutenção. Então a de gel, você acaba tendo que usar a unha de porcelana, vamos colocar assim, aí uma unha, a postiça no caso, que é o extensor. Então não tem uma aderência direta entre o gel e a unha da cliente, né? E a de fibra de vidro não, é a fibra e o gel é diretamente na unha. Eliane, na hora de fazer a manutenção, a gente viu que a sua cliente já fazia dois meses que estava com a unha, você tem que colocar de novo a fibra de vidro, passar o gel, explica um pouquinho pra gente sua história. A gente remove um pouco do gel velho, né? Que já está ressecado e coloca mais fibra e mais gel. Que é aí onde a unha vai ficar mais resistente. Porque o que resiste na unha de fibra? É a fibra, que é uma fibra inteira. Então ela não tem perigo de quebrar justamente por causa disso. Ela é molinha, né? Mas com o gel na máquina pra secar, ela fica dura e vira a unha. É, a gente olhando assim fica admirada, porque não imagina que vai ficar dura e que vai ficar tão perfeita a unha. Exatamente. É o que todo mundo quando vai colocar a primeira vez, elas chegam a falar pra mim, mas isso vai virar a unha? Eu falo, vai, espera aí um pouquinho que já... E o resultado é maravilhoso. Todo mundo está amando. Tem clientes, inclusive a que eu fiz a manutenção agora, ela usava a de gel. E ela diz que não troca agora por nada a de fibra. Que a durabilidade é muito maior. E, Ju, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência usando a unha de fibra de vidro. Porque eu vendo de fora, às vezes dá um medo de usar essas unhas postiças, achar que vai incomodar. Como é que vai ser o dia a dia usando essas unhas? Na verdade, tinha assim até um preconceito em questão de unhas postiças. Aí até que eu, como a minha unha é muito molinha, quebra muito fácil, e eu queria muito ter unha grande, aí conheci a Eliane, onde que eu comecei a fazer de gel. Só que aí a manutenção, assim, na verdade, semanalmente, eu quebrava pelo menos três unhas. Porque eu tenho uma vida muito ativa, eu tenho três filhos, casa, tudo eu faço, né? Então, só que aí, tipo assim, eu quebrava, até na porta do carro eu quebrava. E aí depois que eu conheci essa, eu já tenho dois meses que eu estou com ela. Já fizemos uma manutenção por mês, então já é a segunda manutenção e até hoje não tobrou nenhuma. Então ela é muito forte e fica mais natural ainda do que a outra, né? Música Música